Olá, seja bem-vindo, esta é a TV Indaiá, canal 26 UHF, este é o programa Papo Livre, eu sou Jair Italiani e nós vamos agora falar sobre FAICI, que é uma grande festa que acontece aqui em Indaiatuba todos os anos, comigo aqui o José Marques Barbosa, o Barbosa, que é o presidente da FAICI, Barbosa, obrigado por estar aqui comigo mais uma vez, e vamos falar sobre, começar falando sobre o desfile de cavaleiros, que foi o primeiro evento, assim, que abre a porteira para a festa. Sim, com certeza, é o nosso lançamento da festa, lançamento oficial, e graças a Deus superamos a expectativa de 2014, estive pela avenida mais 2.500 cavaleiros, caramba, foi legal, o pessoal da região veio em peso, todos os organizadores de festas, comitivos, participaram, foi legal, foi top mesmo, começamos com o pé direito. Tanto é, que o Indaiá Notícias esteve lá, registrou, a Bruninha fez a matéria, nós vamos ver de novo aí, roda o VT. A manhã do domingo, dia 2, ficou ao som das patas dos cavalos que se misturavam com as rodas de várias charretes que passearam pelas ruas de Indaiatuba. Marcando a abertura oficial da FAICI 2015, aconteceu o tradicional desfile de cavaleiros. A concentração foi na cerâmica. Rainha, madrinha e princesa da festa acompanharam de perto todo o evento. Nem vem com essa história te mandar em mim, a bunda que meu bem não toca assim. Desde pequeno mamãe me ensinou, que homem de verdade tem que se dar valor, o que é meu é meu. Eu não te pido com ninguém, lá volta novo comigo, não cola não meu bem. Sou exclusivo, eu não quero prioridade, roxinho que mamãe beijou, ninguém bate. No lugar de açúcar mamãe passou por pimenta, só pega quem aguenta, só pega quem aguenta. No lugar de açúcar mamãe passou por pimenta, só pega quem aguenta. Nem vem com essa história te mandar em mim, a bunda que meu bem não toca assim. Desde pequeno mamãe me ensinou, que homem de verdade tem que se dar valor, o que é meu é meu. Eu não te pido com ninguém, lá volta novo comigo, não cola não meu bem. Sou exclusivo, opção não quero prioridade, roxinho que mamãe beijou, ninguém bate. Saindo de lá, o desfile seguiu pela Avenida Presidente Vargas. Por onde passava, os cavalos chamavam a atenção da população que parou para registrar o momento. Outro destaque foi a limusine oficial da festa, que circulou entre os cavaleiros. O percurso continuou pelas ruas 24 de Maio, Ademar de Barros e na Avenida Francisco de Paula Leite, em direção ao Distrito Industrial. Segundo a organização da FAICI, o desfile reuniu mais de 2 mil participantes, entre cavaleiros e charreteiros. E chegando no local da festa, um palco já estava montado diante de uma grande praça de alimentação. Tudo para recepcionar o público que participou do passeio e também pôde conferir o show da dupla Otávio Augusto e Gabriel. Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz. Sentir o cheiro dela, porque nem me lembro mais. Tudo é que eu mais quero é chegar cedo e trabalhar o cacete na segunda-feira. Então, esse foi o primeiro evento. E nós vamos falando, como é que foi o movimento? Você falou que veio gente de fora. O que o pessoal sentiu ali? Como é que o pessoal se ambientou aí nesse dia? Porque o dia também estava propício, né? O dia estava propício, graças a Deus. Um sol maravilhoso. Inclusive, eles viram a festa, por incrível que pareça, sabe que festa de rodeio, no dia está montando alguma coisa. A nossa festa, no sábado que vieram, estava 99% pronta já. Só tinha algumas decorações para ser feita. Hoje já está perfeito. As barracas, só não tinha barracas esses dias, porque as barracas estavam em outra festa e retorna na segunda-feira. Então, hoje está quase tudo montado e a festa está pronta. Era uma luta minha para nós termos isso aí adiantado. Por pedir o AVCB Bombeiro antecipadamente, para ele fazer a vistoria e, por enquanto, está tudo o quê? Para não dar aquele problema de última hora, que sempre acontece alguma coisa, né? Esse ano aqui acontece o Festival Sertanismo, acontece? Acontece. Isso é uma parceria com a Prefeitura, com a Secretaria da Cultura. Agradecer ao Reinaldo por mais uma vez acreditar na festa e trazer esse festival dentro da FAICI. Na primeira semana vai ser as eliminatórias. Ela acontece que dia, né? No sábado. No sábado, dia 8. Às? A partir das 14 horas. Lá não vai ter só o Festival Sertanejo. Vai ter o Festival Sertanejo e também vai ter provas de marcha lá dentro, eliminatório de Timpene, montarinha e carneira. Então, você pode levar a sua família e vai ter diversão para todos os gostos dentro da FAICI. Certo. E é gratuito. E é gratuito. Maravilha. Então, nós vamos ter esses eventos que é importante também. E a primeira eliminatória neste sábado, no próximo sábado, depois a segunda e a final. E é no sábado também. No dia 15, também às 14 horas, teremos lá a grande final. Festival Sertanejo da Música Raiz lá. É, uma coisa importante. No ano passado, esse campeonato, esse festival, era preciso ter músicas próprias, autorais. Esse ano, a secretaria resolveu abrir, quer dizer, quem for cantar, pode cantar música de outros artistas, quer dizer, pode fazer o cover lá, pode cantar. Então, é uma mudança que visa, inclusive, trazer mais gente para participar. Mais pessoas para participar. Maravilha. Nós temos algumas imagens do recinto da feira. Dá uma olhadinha aí como é que está ficando lá. Está quase pronto, como o Marbosa disse. Dá uma olhadinha como é que está e a gente já volta a comentar sobre isso. É que eu bebo e abronto, mas depois não lembro de nada. Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo. E no outro dia nem me lembro. É disso. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo. E no outro dia nem me lembro. É disso. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo. É meu defeito, eu bebo mesmo. Praça de Alimentação. Praça de Alimentação chegou ontem, na segunda-feira. E tá praticamente montada já. Acredito que até a tarde hoje vai estar prontinho o nosso recinto. Tá certo. Gente, eu tô conversando aqui com o Barbosa, que é presidente da FAICI. Uma festa fabulosa que acontece em Dayatuba. A partir deste final de semana. Começa na sexta, né? Começa na quinta-feira. Na quinta-feira. Um grande show. Começa amanhã. Com o show do Henrique e Juliano. E vai até sábado. Daí na semana que vem. Começa na quinta de novo. E vai até domingo. É isso? Exatamente. Eu vou pro rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto e continuo falando sobre a feira industrial agrícola, industrial e comercial de Dayatuba. A FAICI. Não sai daí que eu volto já já. Estamos de volta com o nosso Papo Livre. E o nosso Papo hoje é FAICI. Você tá aí. Estamos entrando no clima da festa que começa amanhã. Eu tenho certeza que você tá também aí, tanto quanto eu, ansioso pra ver como é que vai rolar a festa deste ano. Amanhã o show é com o Henrique e Juliano. Depois nós vamos ter o show com o Jota Quest. Nós vimos aí no primeiro bloco as imagens de como tá o lugar lá, como é que tá ficando. Tá faltando, segundo o Barbosa, até o final desta quarta-feira já estaria tudo pronto. Toda a organização. Foi muito bacana o passeio de cavaleiros. Aumentou quase 2.500 cavaleiros que vieram até de fora, passearam. E já chegaram no recinto do evento com ele praticamente pronto. O que é uma novidade, né? Isso foi uma novidade. Pra nós é muito importante o comentário deles, pros amigos, quando eles retornam à sua residência. A festa da turma tá legal, tá bonita. Isso cria uma expectativa que eles venham curtir a festa. Qual a expectativa de público que você tem desse ano aqui? De público? Henrique Juliano. Onde ele cantou este ano, foi casa cheia, tiveram que parar de vender ingresso. Em todos os lugares. E eu acredito que não vai ser diferente aqui em Andaratuba. Henrique Juliano, primeira vez em Andaratuba. Jota Quest já veio, acho que uma vez em Andaratuba. Já é um público mais específico, né? O rock. Vai dar um público bom, mas não vai ser igual ao Henrique Juliano. Tá. No sábado, o Cabaré, eu acredito que supera o Henrique Juliano. Hoje, o que mais está vendo ingresso é o Cabaré. Leonardo Eduardo Costa. Eu não apostava neles, mas também... Eu também, a primeira vez que você me falou, eu falei, não deve ser um grande show. Hoje, a maior venda minha de ingresso, se um vende mil, o outro tá com dois mil na frente. Nossa, que loucura. No sábado. Também por ser um sábado. E o outro é na quinta-feira. O Munhoz e Mariano. O Munhoz e Mariano é na quinta-feira. Geralmente, na quinta-feira, é um público mais fraco. Mais fraquinho, né? Na quinta-feira. Sexta, melhora, porque é Lucas Lucco. No sábado, muita gente não trabalha. E o sábado, com certeza, é casa cheia também, que é Bruno de Marcos este ano, junto com Fernando e Sorocaba. E no domingo, para fechar, Rio Negro e Sorimões. Essa é uma promoção que a gente tem, através do hipermercado Goodbon. Então, lá, ele fez a promoção assim, que já acabou. Cada R$30,00 em compra, você ganharia um convite. Puxa. Então, deve ter mais de 15 mil pessoas que ele já... Vai pôr na casa lá. Vai pôr na casa. Então, com certeza, também é casa cheia. Putz, que graça. Vamos encerrar com chave de ouro. Que maravilha. Bom, e claro que uma festa dessa não poderia ser uma festa de peão se não tivesse a escolha de uma rainha. E nós tivemos aí a escolha da rainha da Faici e a Aninha Jacobra, divina. A Aninha Jacobra que passou a faixa para a menina desse ano aqui, que é a Bárbara Canuto. Vamos dar uma olhadinha como é que rolou a escolha da rainha? Bárbara Canuto Que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Eu tô solto na balada que o fórum tá comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa, tô assim, não vai bebendo Vai vendo Postando o foco com as ganas pra você ficar sabendo Vai vendo 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 Bom, eu perdi essa festa, né? Mas maravilhosa a festa realmente de babar as meninas que competiram foram fabulosas e eu acho que você está de acordo também que as meninas estavam em alto nível a Silvana fez um belo trabalho as finalistas foram 30 meninas, realmente os jurados teve trabalho para eleger e fizeram bem, lá a gente vai ter uma ruiva que é a rainha, uma loira e uma morena então a Bárbara Canuto é ruiva? é ruiva uma ruiva é texana isso aí vai agradar lá as pessoas eu já vi morena, já vi moira já vi mulata mas é a primeira ruiva bom, falando nisso o nosso Indaia Notícias também esteve lá, cobriu o evento e a Bruninha fez uma entrevista com a Bárbara, vamos falar um pouquinho com a Bárbara, conhecer ela um pouquinho mais roda o VT eu me preparei, eu dei o meu melhor e tudo o que eu podia para ganhar e eu acho que eu consegui colocar tudo isso para fora na passarela toda essa vontade de ganhar eu espero que o meu Renato seja muito feliz é repleto de muita felicidade muitas alegrias e eu estou muito contente de representar essa festa espero que realmente eu consiga trazer essa felicidade para a festa e conseguir receber todas as pessoas que vão visitar a cidade por causa da festa está aí então a nossa gloriosa Bárbara Canuto a rainha da Faici desse ano aqui nós esperamos tê-la no nosso programa em breve elas deveriam estar conosco hoje mas elas trabalham estudam tem uma vida corrida não conseguimos agendar a entrevista com elas camarotes patrocinados graças a Deus nossos camarotes há um mês e meio atrás já tinha esgotado o que eu tenho lá para vender hoje é o camarote o VIP Super Bull que é um camarote que ele vira balada assim que acaba o show tá lá é mais os jovens as pessoas que estão dentro do nosso camarote empresariais é por isso que acaba o show também eles descem vai num lounge lá no lounge tem um show com o Roger Ramos aí vai ter quatro horas da manhã e temos o camarote Brahma aqui em Open Bar também é um camarote da própria Brahma você paga uma vez e bebe até morrer você paga uma vez e bebe até você espera que não caia mas bebe mas bebe com moderação e assim se beber não dirija com certeza por favor chama um táxi chama um táxi vai ter muita gente aí chama o pai a mãe para ir buscar com certeza aviação nossa da nossa cidade que os ônibus vai estar lá os ônibus vai levar e vai buscar então vamos abusar vamos abusar não quer beber beba mas não morra e nem mate ninguém porque pelo amor do mesmo tem mais atração lá tem o parque do peãozinho nesse parque do peãozinho vamos lá para o seu festival além do festival sertanejo tem um restaurante lá dentro família quiser lá durante o dia ou mesmo a noite jantar está aberto é um lugar privado lá que eles estão à disposição e além disso tem montaninha carneiro lá dentro tem vários animaizinhos expostos dentro da festa esse ano a gente primorizou isso mesmo deixou bonito esse espaço e saindo desse espaço do parque do peãozinho você vai num parque infantil um parque inflável com vários brinquedos tem uma mini montanha montanha russa vai ter diversão lá bastante para a garotada tá certo tem um show ainda com a banda Apocalipse é isso? a banda Apocalipse é um bailão country que após acabar o rodeio ela já começa e vai também ter as 4 horas da manhã tocando de tudo bom gente o negócio é o seguinte quem quer se divertir neste e no próximo final de semana a pedida é a Faici aqui em Dayatuba quem quiser mais informações www.faici.com tem ingresso à venda ainda tem ingresso à venda o passaporte ainda quem quiser comprar esse passaporte até amanhã às 18 horas é 160 reais se você dividir sai 22 reais por evento por dia por dia então é acredito que que é um preço bem acessível e tem os ingressos normais que tem individual que ainda está no primeiro lote está 40 reais do Henrique Juliano 30 reais do Jota Quest 40 reais do Leonardo Eduardo Costa que é o Cabaré está 30 reais do Munhoz Mariano o Lucas Lucas também está 30 reais e o Fernando Sorocaba está 40 reais e o domingo para encerrar quem não fez pegou a promoção no hipermercado do Good Bon vai pagar apenas 20 reais maravilha está melhor do que isso só dois disso Barbosa obrigado pela participação sucesso na festa e semana que vem a gente se fala para ver como é que foi o evento com certeza agradeço a você Jair pela oportunidade toda a TV Indaiá que vai lá vai dar um excelente trabalho só tenho a agradecer a vocês que sem você da imprensa não daria para essa festa teremos que divulgar e você divulga muito bem parabéns legal, valeu obrigado você aí de casa eu fico por aqui a gente se vê no próximo encontro até lá fiquem com Deus muita paz e não desligue a televisão tem mais programação aqui da nossa TV Indaiá rolando na sua telinha fui e aí o